Aí rapaziada, o bagulho é o seguinte, mais um hack session aí, pra vocês acompanhar. Hoje eu ganho o meu mano, Dantas, moleque brabo aí. Salve aí. E acompanha aí, família, vamos que vamos. Bora. É isso. Faz um bagulho pra não ficar não tão tristão também, né mano? Spoon Sax. Saxada? Vira, mas não é esse? Vira colocar, tipo, fazendo muita coisa. A propaga ainda passa. Vira, mas não é esse? Vira, mas não é esse? Música Música Ou senão não é só um trepão mais lento, entendeu? Pode ser também, só uma flor usada Tipo assim, o clube só vai fazer Música Entendeu? Mais rápido, um trepão tipo Dobado Música 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 Por parte que tem que mudar, tipo, acho que o flowzinho, ele tá muito no grave toda hora, tá ligado? Demorou. Uma hora ali que vocês dão uma subidinha, ficou massa. Entendeu? E tava que fazer mais vezes. Na subidinha, eu agreguei um pouco o tom. Vamo lá. Faz só o refrão, velho. Então ele faz isso pra mim. Tô com pepa, ei. Ele é my D, faz dinheiro demais. Panamera, ei. This is on the street, um modo sagaz. Toda preta, ei. Cavalos do ano, olha os uns o que faz. Para preta, ei. Peso em suas pernas, não pica o carro atrás. Agora fala, grava. Vamo fazer igual no Fê, que é o que tá lá. Tô com pepa, ei. Ele é my D, faz dinheiro demais. Panamera, ei. This is on the street, um modo sagaz. Toda preta, ei. Cavalos do ano, olha os uns o que faz. Para preta, ei. Preso em suas pernas, não pica o carro atrás. Ficou massa, mas só umas partes dessa aguda aqui, porque na verdade você não fez a oitava, mas você fez a... É. Esse aí vira, né? O grave antes, mas oitava ela, né? Oitava essa aqui você consegue? Oitava ela eu consigo, não dá? Será que fica da hora? Tô com pepá É uma idia grande demais Panameira Desliza onde estride um modo sagaz Toda preta É cavalo do humano Olha só o que faz Para preta Peso essas pernas O bigal que ela traz Tá meio Mediante essa música Tô com pepá Ele é mighty Faz dinheiro demais Panameira Desliza onde estride um modo sagaz Um modo sagaz Mas toda preta É cavalo do humano Eu sou o que faz Todo esse ouro É o faraó Para fazer o que eles não fariam Joga o beat em dominó E pensa em milhares de ideias E ela não varia Ela quer me ver jogar hoje no toque Faça posse Sei que posso Vive posse Nero bota Pra do que Não omito Admito Você E repito Ela gosta Fresh Pins Sou maluco De tocar no laço Bunda de polo Ai eu prescindere seus Faz o tempo Disse que eu mordei Ela quer me ver jogar hoje no toque Ela quer me ver jogar hoje no toque Faça posse Sei que posso Vive posse Nero bota Pra do que Não omito Admito Vou ser rico E repito Ela gosta Não maria Ela quer me ver jogar hoje no toque Faça posse Sei que posso Vive posse Nero bota Pra do que Não omito Admito Vou ser rico E repito Ela gosta Gosta Admito Vou ser rico E repito Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Isso Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta De repito Ela gosta Matuê do Matuê do Paraguai Matu nada Ela gosta Fresh Prince Sou maluco No seu pedaço Mas eu sou do lugar Ponto de tocar no laço Bundo Tipo a lua Preso nesse espaço tempo Disse que eu mudei Depois de quando meu pescoço congelou Tô 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 Tô